Primeira vez que vamos fazer esse cabelo, já fizemos o teste de mechas, ó Ideal e necessário para todos os tipos de procedimento Uma raiz bem esfumada e aquelas pontas mais claras que todo mundo gosta A aplicação fleita, tá? Todo o cabelo sem contraste Fizemos a aplicação na técnica free hands com a mão Mas eu apoiei todas as mechas dentro do papel Eu apliquei a base nela, tá? Deixamos cinco minutinhos e eu já vim fazendo o processo de aquarela Então eu passei o pente até as pontas Resultado finalizado, gente Olha essa raiz, a profundidade Mechas até em cima, sem marcação E essa cor maravilhosa no comprimento, nas pontas Sem rink light, cor natural Tchau!